Hoje essa é uma linha aqui para a gente compreender melhor esse conteúdo de ciência. É assim que a professora Goretti está fazendo para ilustrar as aulas e reforçar o conteúdo repassado para os alunos. Os vídeos são enviados para os pais, mas também tem atividade impressa. Um período de adaptação e de aprendizagem, porque nós estamos, na verdade, nos adaptando a essa situação. Então, para isso, a gente teve que vencer algumas barreiras, como, por exemplo, trabalhar com as novas tecnologias. Além disso, nós tivemos também que implementar algumas ações práticas na escola. Com o fechamento das escolas para evitar a proliferação do novo coronavírus, os professores precisam se reinventar e aprender a gravar e editar vídeos para as atividades domiciliares. E é isso que a Goretti e outros professores desta escola pública estão fazendo. Aqui, tem 249 alunos e são 20 professores em atividade. Nós nunca paramos de trabalhar, sempre mantivemos contato com os nossos alunos. E nós estamos trabalhando, levando o melhor possível, usando a tecnologia, o nosso meio necessário, para que possamos realizar um bom trabalho. O dia do professor é uma data importante. E, nesse ano, devido à Covid-19, está sendo um ano atípico. Os educadores têm um desafio nas mãos e, mesmo com as limitações, estão conseguindo educar. A escola tem ajudado muito a gente também, sabe? Qualquer coisa que a gente precisa, está os gestores aqui, coordenação, direção. E aí, ela está dando muito apoio para a gente, sabe? Os pais reconhecem o esforço de cada professor e a educação das crianças acontece de forma conjunta. Uma parceria entre a escola e a família. E, graças a elas, meu filho tem desenvolvido muito bem, porque ele tem autismo. Então, já é um pouco complicado, né? Mas, desde quando ele entrou aqui, só tem a melhorar. É um pouco ruim, né? Porque tem que ensinar eles, a gente tem que trabalhar, tem que arrumar o pão de cada dia. Mas, fé em Deus, vai dar tudo certo. Seja de forma remota, com atividades entregues aos pais, orientação pela internet ou outros meios, os professores estão de parabéns, não só neste 15 de outubro, data dedicada a eles, mas todos os dias. Afinal, a cada dia se aprende algo novo. O que é um substantivo? O substantivo é uma classe gramatical que dá...